CL, manda pra ela de novo, pega a referência, mas não copia o tema não, arrombado Peixinho pequenininho, na bunda grandona Peixinho pequenininho, na bunda grandona Vai tentando sua cavala, tentando sua cavala, tentando sua cavala Olha só o que ela faz, essa mina é muito bela, ela vem na cavalgarra, vai por cima da minha vara Ela vem na cavalgarra, vai por cima da minha vara Olha só o que ela faz, essa mina é muito bela, ela vem na cavalgarra, vai por cima da minha vara E não para de cavalgar, cavalgar, cavalgar 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 Peixinho pequenininho, na bunda grandona Vai saca, vai saca, vai saca ALEXT! Vai saca, cavalgar, cavalgar Peixinho pequenininho, na bunda grandona Vai saca, cavalgar, cavalgar Vai saca, cavalgar Vai saca a cavalgar A CIDADE NO BRASIL